E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Eu estou bem. E hoje começa mais um Candy Responde. Lembrando que o último vídeo que teve, minha mãe ficou muito, muito brava comigo porque eu comi um ovo. Gente, vamos fazer esse vídeo valer a pena. Se ela ver esse vídeo que eu vou fazer, ela vai ficar mais puta ainda. E ela pode tirar até meu computador e eu posso ficar de castigo. Esse é o problema. Primeira pergunta é do Fena Toga Craft. Ele perguntou por que eu criei o canal. Então galera, nessa parte eu falei merda. Foi simplesmente isso. Porque quando eu era pequeno, eu gostava muito de jogar jogo e eu pensava em gravar, mas não pro YouTube. Tipo, gravar por diversão. Tentar tornar isso um trabalho. E pode até virar um trabalho, mas por enquanto é só diversão mesmo. Isso é a minha resposta. Eu falei merda no vídeo. CVP perguntou quem é o meu melhor amigo virtual. Eu não tenho, vamos dizer assim, o meu melhor amigo virtual, mas todos que eu tenho virtualmente são bons. Então, eu não consigo classificar qual é o meu melhor. Então, é isso. Dona Legião perguntou, você nasceu viado assim mesmo ou fez curso no Senai? Nasci assim mesmo. Não sei se tem curso no Senai, pessoa burra. Ana Júlia me desafiou a comer bolacha com pasta de dente. Eu não tenho bolacha. É uma coisa que eu não tenho. Eu não tenho bolacha aqui em casa, mas tem pão. Dá pra fazer, não dá? Então, eu peguei o pão aqui e vou passar pasta de dente. Liga, não. Tá acabando a pasta de dente, mas... Vai ser esse aqui mesmo. Vamos ver. Deixa eu ver se tá mostrando lá na tela. Ah, gente. Acabou o pasta de dente. Foda-se. Ai, cara. Deixa eu cair no chão. Pasta de dente e tal. Mas faz assim, ó. Vai vir aqui o pão. Um pouco mesmo no tempo que você se alimenta, você escova os dentes. Nossa, mano. Nossa, mano. O foda é engolir. Não dá pra engolir. É impossível engolir. Não é... O gosto não é ruim. Mas... Nossa. Mas é foda engolir. Cara, é ruim, mano. Não dá, não. Então, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Vocês sabem que eu nunca consigo comprar o desafio. Gente, manda uma pergunta. É melhor. Que desafio eu não consigo, não. Tá foda. Foda engolir. quality. É bom... Foro puro 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 puro. se acima, Visualforce Kubernetes.